Depois de passar 23 dias internado em um hospital particular, aqui de Chorriso, o idoso de 72 anos de idade, Odair Mantovani, morador de Nova Mutum, recebeu o auto-hospitalar e venceu Covid-19. Os familiares do seu Odair publicaram nas redes sociais um vídeo da chegada do seu Odair em casa. Bastante emoção marcou esse momento de chegada do seu Odair de volta na sua residência, no seio da sua família, porque o risco que o seu Odair corria de morte era muito grande. Além da idade, 72 anos de idade, ele ainda sofre com um enfisema pulmonar. Teve momentos em que a família chegou a desacreditar que o seu Odair se recuperaria de Covid-19. Porém, eles atribuem até nas redes sociais a sua recuperação a um milagre de Deus. Porém, eles atribuem até nas redes sociais. Porém, eles atribuem até nas redes sociais. Conforme eu disse, o seu Odair é morador de Nova Mutum, de uma família tradicional, uma família de evangélicos da Igreja Casa da Benção de Nova Mutum. E por que nós estamos mostrando um vídeo de um paciente de Nova Mutum, né, Chagas? As pessoas podem se perguntar. Porque, neste momento, a esperança é o que está nos mantendo de pé. A esperança de que isso tudo vai passar. De que Deus pode sim operar milagre. E acreditar também na ciência que o mais breve possível, Chagas, descubram aí uma vacina para que isso tudo acabe logo, né, Chagas? Portanto, a esperança é o que nos resta para que a gente continue aí lutando contra essa doença que tem acabado com tantas famílias, com tantas vidas em todo o mundo. Eu volto com você aí no estúdio, com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler, para o Balanço Geral. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saído a falar Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e eu sou a ti A esperança é o que está nos mantendo contra essa doença que tem acabado com tantas famílias, com tantas famílias e com tantas famílias.